Rafinha, Rafinha meteu pelo alto Johan Mercado Aranguiz fez o lançamento pra frente Johan Maurício, desarmou o adversário e saiu com ela Johan Galeri Rafinha Jogou a bola lá pra frente Agora é a vez do Galeri Defesaça do goleiro Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso ele consegue ser ainda mais preciso Vanderson Alan Patrick Meteu ali pela direita Meu Deus, o gol feio Luiz Gustavo Decidiu jogar pela ponta Mandou um balão lá pra frente Gabriel Aranguiz Chegou bem, recuperou a bola Moura Wellington Galeri Mandou a bola ali pela esquerda Galeri Ficou com a bola na tentativa da enfiada Nota 10 pra ideia Zero pra execução Média 5 É, dá pra passar bem Alan Patrick A metida de bola pela direita Deixou pra trás a defesa A metida de bola Bom, foi bom trabalho, muito bom Deixou o marcador da saudade Johan Chegou junto e conseguiu roubar a bola Partiram da defesa para o ataque Correu com a bola dominada Agora é a vez de Galeri Vai tentar a batida Isso aí é falta E o juiz confirma Defendeu o goleiro Linda defesa Uma bola muito difícil Uma grande defesa do goleiro Que tava aqui E aí, pessoal Called Re za Eu vou Eu vou O que é isso?